Salve, salve galerinha! Fernando Camargo e Dudinha que tá firmando aí. Veio aqui bem rapidinho só pra fazer o sorteio da pergunta secreta do vídeo anterior. E a pergunta secreta era qual foi a pelúcia que os caçadores de ursinho mais pegaram desde o início do canal? Isso lembrando que completamos dois anos de canal, né Dudinha? Yeah! Mais de 600 vídeos loucos para vocês. Então teve nove pessoas que acertaram. Por que que tá esse print aqui? Deixa eu explicar pra vocês. Porque eu excluí todos esses prints, todos esses comentários eu excluí do YouTube, quer dizer. Por quê? Porque pras pessoas que responderam aqui é porque assistiram o vídeo e escutaram a pergunta. Muita gente, antigamente quando eu deixava lá as respostas do pessoal, eles só iam respondendo igual o pessoal respondia. E não assistiam todo o vídeo. Então esses aqui com certeza assistiram o vídeo lá. Obrigadão, né? Então vamos ver aqui. Então é a Rosemary, a Keitiane Willian, o Anderson, a Jocinete, a Keina, a Cintia Diareta, a Saga das Pelúcias lá, o Brother Hugo, o Sabichão Memo e a Evandra Vanessa. Então foram esses nove aí que com certeza assistiram. E esses aqui a gente não repetiu porque é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. O Anderson aqui é que na hora de printar, né? Eu coloquei o nome dele, mas são nove pessoas que acertaram a pergunta aí. Que colocaram o Fatespets, né? Porque Fatespets foi, na verdade, como tem várias qualidades de Fatespets, foi o que a gente mais pegou na máquina, né? Mas se vocês tivessem falado o Javali, lá os vídeos mais antigos, foi pego muito o Javali. Coelhinha de Córdea. Daí é de Córdea. De Córdea, que a Cintia falou. Também pegamos muita coelhinha. Então também ia dar uma briga boa aí. Mas o Fates foi o que nós mais ganhamos. Então vamos aqui, ó. Tá aqui o nome de vocês. A Evandra, a Saga, a Rosemary, a Keitiane, a Cintia, a Wanderson, a Josemary, quem ele sabe o chão. E vamos apertar aqui, sortear agora. Que vai sortear. E a Felizarda, Rosemary Antunes, tá ali, ó. Rosemary. Rosemary, tá aqui, ó. Mesmo sorteio daqui, ó. Transmitido lá, ó. Então, Rosemary, parabéns! Parabéns, obrigado aí por ter assistido nosso vídeo completo. Porque essa pergunta tava, se não me engano, nove minutos e pouquinho de vídeo. Então, essa é uma forma da gente fazer essas brincadeiras pra que vocês assistam nosso vídeo por inteiro, né? Né, Dudinha? É. Porque muita gente se baseia só nos... Nos... Outros? Nas outras conversas ali, nos outros resultados ali e não assiste o vídeo, sabe? Aconteceu já várias vezes. Então, aqui tá aqui ela, aqui, ó. Duda, só grava aqui, ó. Quando eu lancei o vídeo, ó, em um minuto, ela respondeu, ó. A resposta da pergunta é feitos, né? Então, ela assistiu o nosso vídeo lá e foi a Felizarda, né? Então, os caçadores de ursinho aí, Rosemary, pra toda a tua família aí, quer desejar aí um final de domingo abençoado pra vocês aí. Né, muita paz, saúde e felicidade e obrigado. Obrigado e parabéns aí, porque você... Uhul! Né, não que ninguém, todos aqui... Os nove aqui, se eu conseguisse dar um presente pros nove, eu ia dar com certeza, né? Mas não é fácil. Vocês que eles brincam na máquina sabem que não é fácil a gente sortear tantos, né? Mas aos pouquinhos a gente vai tentando fazer esse sorteio pra... É uma forma de agradecimento a cada um de vocês que tá conosco. Né, Dudinha? Yes! Então, mais uma vez, beijão, Rosemary, parabéns pra você. Eu vou deixar meu contato ali pra você entrar em contato aí pra ver o brinde que nós vamos ter dado. Acho que parece que tem uma chavela, né, Dudu? Uhul! Eu acho que tem uma aqui, ó. Essa é isso aqui, ó. Um dragão! A Rosemary é meio amada se eu mandar isso aqui pra ela, né? É, Rosemary. Mas é isso aí, galerinha. Valeu, valeu, bom domingo pra vocês. Bom final de domingo. Deus abençoe a vida que eu não sei. Partiu! Vídeo! Bom dia, bom dia. Chegamos aqui na máquina. Olha aí, ó, galerinha. Chegou pra nós novidade, ó. Projetor. Ó, um cavalinho diferente ali também. Vai lá, Dudinha. Aham. O Dudinho já colocou vintão, porque nós não sabemos como tá a máquina aqui. Você pegou os vintão, viu? Olha lá, Dudinha. Vai no projetor aí, Dudinho. Vamos ver como que tá aí. Vamos ver mais no corbato, né, no corbato, pra ver se ele encaixa, não. Ele tá bem imprensado, né, não. Mas pra lá, Dudinho. Se ele encaixar, eu acho que ele ergue. Joga mais na cabecinha dele. Tente bater a garra aqui pra mexer, mudar ela. Aí, isso. Só aí. Trouxe o Dudinho. Nossa, Dudinha. Quase. Isso, eu acho que mais... Não, mais pra trás aqui, Dudinho. Que joga o mesmo no pescoço. Isso. Será que nós vamos pegar o primeiro projetor? Nossa, Dudinha. Mas pra lá, Dudinho. Pra lá, Dudá. Trouxe. Travou. Travou, Dudinha. Eee, Dudinha. Mostra aqui, Dudinha. Ah, Dudinha pegou o projetor. Primeiro... Termina os pila agora ali, Dudinha. Esse macaco, será que não é? Macaco? Nossa, tá bem doido, o jogador. Tá vendo o macaco num cavalo? Ui, Dudinha. Se tivesse força, ele tinha tombado pra frente. Que macaco... Que macaco... Eu tô com macaco hoje na cabeça. Não é macaco, é cavalo. Trouxe, Dudinha. Olha lá, caiu dois, Dudinha. Eu vi, caiu dois, Dudinha. Nossa, mas tá cheio de projetor ali, Dudá. Tem 30 projetor na outra máquina. Que bom. A doidinha foi no... Só beliscou, Dudinha. Tenta esse decoraçãozinho, parece que tá bem livrezinho ali, Dudinha. Esse? Esse. Deixa ele descer, eu acho que você vai dar um vídeo muito curto, Dudinha. Não adianta não meter muito dinheiro. Espera. A Dudinha, a Dudinha. Olha lá, Dudinha. Vai dar um tempo, Dudinha. Vai dar um tempo, Dudinha. Vai dar um tempo, Dudinha. Isso que vai deixar ele descer sozinho. Já, rapaz, já filmei. Aí, Dudinha, essa era levezinho. Olha lá, Dudinha. Pega mais aquele outro lá pra sair na firmagem. Aí, ó, Dudinha. Mas eu aqui, Dudinha. Eita, Dudinha. Ah, deixa eu jogar uma vez, então. Vamos... Nesse azulzinho, sei lá, ou nessa... Essa girafinha tá bonitinha aqui, ó. Aquele elefante também tá bonita, né, Dudinha. Ui, quase, Dudinha. Falta duas jogadas. Olha, vamos ver se a garra chega no... Como que é o não aqui? O projetor, Dudinha. Nossa, esse aqui tá bem... Bem entalado, né? Vamos ver, vai aqui. Última jogadinha e encerramos, né, Dudinha. Vamos tentar derrubar esse aqui, né, porque já... O pai se esqueceu que o pai tinha mexido nesse aqui, deixa eu esquifar assim. Tomara que a garra só entra ali, erga e derruba ele lá pra baixo, né, meu? Foi. Será que vai vir? Ah, se ficou ali. Deixa pra mostrar aqui o que que a Dudinha pegou. A Dudinha lá, mas essa, Dudinha. Valeu, galerinha, valeu, valeu. Manda um beijão lá, Dudinha. Valeu!